Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde varia a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Vai vai, se pudesse escolher, entre o bem e o mal, sei ou não sei, vai vai, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Tem que o bem e o mal, sei ou não sei, tem que ir até o final Se pudesse eu te levaria, até onde você quer chegar, o brilho das estrelas, o primeiro lugar Vai 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 Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, sei ou não sei, vai 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 O mundo é perigoso e cheio de armadilhas De mistério e gozo, verdades e mentiras Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito Mas se estiver brincar com fogo, não há nada mais bonito Se puder se escolher, entre o bem e o mal, sei ou não sei Se querer é poder, tem que ir até o final Se quiser vencer, se puder se escolher, entre o bem e o mal, sei ou não sei Se querer é poder, tem que ir até o final Tem que ir até o final Até o final Tem que ir até o final Hey, brothers Hey, sisters Tchau, tchau Obrigado.